Que tal começar a aula de uma forma diferente? Foi assim para muitos alunos de escolas de Santa Maria. O dia 16 de outubro foi marcado com muita música, diversão e, é claro, aprendizado a partir da décima edição dos Concertos Didáticos, que teve como tema o Concerto Sinfônico dos Animais no Centro de Convenções da UFSM. O espetáculo contou com a participação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, do Grupo Cinecirco e do Cão Abelardo, e conseguiu levar música clássica e teatro de forma didática ao público. Na verdade, a ideia de aliar teatro e música já são artes que, historicamente, sempre estão envolvidas, de alguma forma, porque são artes de presencialidade. Então, a gente tem, dentro do espetáculo teatral, a musicalidade sempre está presente. E, igualmente, na música também, o músico está sempre fazendo uma performance frente ao público. Então, são duas linguagens que possuem muita relação em comum. E, com certeza, juntar duas linguagens num espetáculo é muito bom para quem está participando, para nós, artistas, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor um do outro, né, o modo de trabalhar, e, ao mesmo tempo, também o público ganha com isso. O Grupo Cinecirco, com direção da professora Raquel, teve o papel de divertir e provocar riso na criançada. O palhaço, ele tem uma linguagem universal e que se comunica com todo mundo. Então, a gente traz um pouco desse jogo, dessa brincadeira, né, dessa forma mais leve de se relacionar com o público, para esse trabalho junto com a orquestra. E a Orquestra Sinfônica buscou incentivar crianças e adolescentes a apreciar e dar os primeiros passos na música orquestral. Então, eu acho importante levar música de qualidade e, através da Orquestra Sinfônica, que é um instrumento, assim, que envolve 60 pessoas, né, que estão unidos para, com o intuito de levar uma música agradável para os ouvintes, de todas as idades. Então, as crianças, se desde o início elas se acostumam com esse tipo de ouvido, de participar desse tipo de espetáculos, elas acabam querendo esse tipo de produção artística. A comunidade escolar aprovou a ideia. E trazer as crianças para participar de um grande evento como esse é de suma importância quando a gente pensa o desenvolvimento da criança como um todo, né, como um integral. Então, o conceito de música clássica em qualquer outro gênero musical contribui não só para o desenvolvimento da criança como um todo, mas da variação nas suas linguagens musicais, da sua percepção musical, das sonoridades. E isso é de grande importância. A gente fica até muito encantado com o cuidado de se propor um evento que trate desse tema e aborde a questão da cultura infantil. O evento também contou com a apresentação das pianistas e professoras da UFSM, Cláudia Deltrégia e Silvia Rasselar. Com a estreia de Tayur Fontana como maestro e também com a apresentação de Letícia, de 14 anos, participante do projeto Encontros sobre Pedagogia do Piano. Foi muito especial. Desde os seis anos eu toco piano e eu podia me preparar há uns meses atrás e é tão gratificante chegar aqui e tocar e tocar o que eu esperava. O espetáculo também teve a presença do Cão Abelardo. Garantiu a diversão com direito à dica para a criançada. É muito gostoso assistir um concerto com uma orquestra porque a gente sente o som batendo na gente. E como esse concerto do Camille Sanson é um concerto que fala de bichos em forma de música, então é só escutar a música, fechar os olhos assim e ficar enxergando todos os bichos que vão aparecer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto